Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Egonizado no vídeo de hoje, eu separei alguns assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar sobre o pacote Darkfire Como já tinha comentado no canal, o pacote provavelmente vai ser lançado no dia 5 de novembro Mais conhecido como amanhã, e de fato isso vai acontecer Porque geralmente os pacotes da loja são lançados um pouco antes lá na Nova Zelândia E hoje de manhã o pacote já está disponível por lá Ou seja, é muito possível que até amanhã de noite mais ou menos o pacote do Darkfire já vai estar disponível no mundo inteiro Aí você me pergunta, vagabos, qual que vai ser o preço do pacote? Então o preço vai ser de 30 dólares, isso mesmo É um preço um pouco salgado né, afinal 30 dólares é mais ou menos 100 a 110 reais Mas lembrando que o pacote vai ter muitos itens Vai ter 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas e 3 envelopamentos Ou seja, se você gostar dos itens, eu acho que vale a pena você comprar o pacote de qualquer forma E se você quiser comprar o pacote me apoiando, você vai dar uma força tremenda pro canal de verdade Eu vou ficar muito feliz e além disso, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes aqui na descrição do vídeo Então se você gostou do pacote, fique ligado na loja aí nas próximas horas, ok? E rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre uma notícia muito interessante de um streamer muito famoso Que foi banido permanentemente do Fortnite Isso mesmo, olhem só o que diz aqui Epic Games baniu o streamer batoteiro com mais de 2 milhões de seguidores A Epic Games voltou a cair em cima de um reconhecido streamer Por fazer batota que utilizava um software iBot durante suas sessões da Twitch A iBot né, pra quem não sabe, é aquele hack de mira que você só acerta a HS basicamente Jarvis K, membro da Fizziclã, foi oficialmente banido permanentemente do Fortnite O streamer conta com quase 600 mil seguidores na Twitch E quase 2 milhões de inscritos no seu canal do YouTube Ou seja, um cara muito famoso né Como é óbvio, essa ação da Epic Games não afeta as suas duas contas nas plataformas Mas vai certamente sofrer um grande impacto Visto né, que Fortnite é seu jogo principal Ou seja, as suas contas né, claro não vão ser afetadas Mas ele não vai poder jogar o Fortnite né, com certeza vai ter muito menos viu por conta disso Epic Games continua uma apertada guerra contra jogadores que utilizam cheats Já há algum tempo que Faze Jarvis utiliza iBot nas suas lives e vídeos no YouTube Julgando ser a forma perfeita de manter seus seguidores entretidos No entanto, obviamente que essas ações quebram a mais importante regra do Fortnite Tornando experiência do jogo terrível para os seus adversários Ou seja, basicamente ele usava hack para gravar vídeos para o YouTube Ou até mesmo durante as lives da Twitch Mesmo assim, eu não vejo nada de legal nisso né Afinal, hack é hack, é totalmente contra as regras do jogo Só que uma coisa que eu não podia deixar de falar é que esse cara, ele assumiu o erro logo depois que ele foi banido Ele escreveu no Twitter que de fato ele errou e vai arcar com suas consequências Ou seja, parabéns aos Jarvis de fato É uma atitude muito boa né, afinal não é todo mundo que faz isso Mesmo assim, acho que o banimento tem que ser permanente Na minha opinião é claro né, enfim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto Afinal, é um assunto que está sendo bastante comentado como se trata de um cara bem famoso lá na gringa Enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês E bom rapaziada, agora eu estou criando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Master565 No vídeo ele mostra que ele realmente é um pescador nato Porque ele pescou 6 vezes seguidas o peixe slurp E o peixe slurp é muito bom né, afinal ele dá 50 de vida ao escudo Todo mundo gosta de pescar o peixe slurp E como dá pra ver no vídeo, ele pescou 6 vezes seguidas esse peixe E tipo assim, pelos comentários A galera pensou que ele encontrou local no mapa que sempre dá pra você pescar esse peixe Só que na verdade, isso é mentira Porque logo depois ele comentou que ele entrou na sua partida Foi no mesmo local e pescou E não veio peixe slurp, tá ligado? Ou seja, foi somente sorte nesse caso aí Então deixem embaixo nos comentários Qual foi a sua pesca mais fortuda Eu quero saber aí as pescares de vocês, ok? E manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo também É sobre esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado FortniteNaru Ele mostra nesse vídeo um bug muito sinistro Que ele conseguiu mais de 8 mil V-Bugs Somente upando uma categoria do passe de batalha Olhem só, como dá pra ver Ele upou pra categoria 39 se eu não me engano E ele conseguiu 100 V-Bugs Só que bugou, não sei porquê E ele conseguiu mais de 8 mil né, como dá pra ver na tela Só que esse foi apenas um bug visual Porque logo depois ele olhou na conta e não tinha tudo isso aí Ou seja, ele apenas ganhou 100 V-Bugs Como seria o normal Mas não sei porquê na tela dele apareceu todos esses V-Bugs aí Então fique ligado né, caso acontecer com você Pra você não ter aquele mini infarto Achando que você ficou rico Afinal, foi apenas um bug visual, tá ok? Então fique ligado Porque pode acontecer com você também a qualquer hora E bom rapaziada Amanhã vai terminar o evento de Halloween O Halloween começou semana passada no dia 29 E vai terminar amanhã no dia 5 de novembro Apenas uma semana do evento de Halloween Então comente aí o que você achou do evento E se você gostou do modo por tempo limitado Do Rei da Tempestade E do desafio de Halloween também Tá lembrando a vocês Que hoje é o último dia Para vocês estarem completando os desafios Da Amaldição Criativa E também do Fortnite Pesadelos Para estarem ganhando itens gratuitos na conta Então se você não pegou todos os itens Já fique ligado Porque hoje de fato É o último dia pra você fazer isso, ok? E também comenta aí Qual skin você mais gostou Que foi lançada nesse ano durante o Halloween Estou mostrando na tela Vocês todos os skins de terror né Lançadas nesse ano Sinceramente Eu gostei muito das skins desse ano Mas é claro Quero saber as opiniões de vocês Eu espero mesmo que o evento de Natal Seja tão bacana Quando foi esse aqui né E bom Já que eu falei em skin de Halloween Olhem só o que o Epic Games acabou de colocar Lá no Twitter do Fortnite O Vigia retorna Pegue já o Pocketão Maldição da Cripta Na loja Antes que o tempo acabe Ou seja Se você gosta muito da skin do Cripta É bom você comprar hoje Afinal o evento acaba amanhã Possivelmente a skin Vai voltar somente no ano que vem né Ou seja Aproveita bem essa oportunidade Que você tem por enquanto né E manos Todo mundo sabe que nessa temporada Eles colocaram bots Nos modos padrões de jogo Modo solo Dupla E esquadrão Só não tem bot claro No modo arena E tem muitas partidas Que você encontra muitos bots Principalmente o modo solo Tem muitos bots Tá ligado Geralmente fica em torno De 30 a 40% Da partida Só de bot Sim Partida solo Tem muito muito bot E olhem só que interessante Esse post publicado no Reddit Pelo usuário Chamado 50 Day of May Nossa Olha o nick do cara Só pra me complicar Enfim ele postou uma imagem Que ele fez 8 kills Com armadilha Somente matando o bot Olhem só o que ele escreveu Que ele matou 8 bots Somente com uma armadilha no chão E ele colocou o loot em cima E bots né Todo mundo sabe Que são robôs E eles são programados Pela Epic Games Então pelo jeito Eles sempre vão atrás de loot Então se você colocar né Pelo que parece Loot em cima De uma armadilha Eles vão atrás do loot E vão morrer pela armadilha Tá ligado É até um pouco estranho né Porque coitado do bot É bem inocente Mesmo assim Se você quer pegar bastante Aqui na partida Tem uma dica bem interessante Pra você testar No seu jogo também E manos Outra dica muito interessante Também é da vara de pesca Tipo assim Eu comentei no canal Recentemente Que na última semana Eles adicionaram Uma nova função Na vara de pesca Que no caso Você consegue pescar itens também Ou seja Trazer um loot Mais perto de você E tipo assim Eu até comentei naquele vídeo Que essa técnica Poderia ser muito útil Principalmente No final das partidas Já que tem muito loot Dentro da tempestade Ou seja Você pesca o item Dentro da tempestade Não precisa entrar nela E tomar dano Tá ligado Pois bem Olhem só O streamer Para o player Tifu Que é um cara super famoso Ele utilizou essa técnica De uma forma muito genial Em partidas competitivas Que no final das partidas Ele conseguiu pescar Uma bazuca E muito material Olhem só Esses clipes aí Machine right now I'm gonna go over and get that loot I think We need it bro Spray these guys Spray these guys Spray these guys I got max metal Max metal Max metal Get to me 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 They're panicking bro Break that ramp I'll fish the loot I'm getting the loot I'm getting the loot I'm grabbing those floppers Get the floppers I got the floppers Spray that loot again I got more I got the RPG I'm gonna grab the RPG I saved the guy I have RPG now Who's got rockets for me? Como deu pra ver O cara é muito bom Fazendo isso Ele pescou muita coisa Não só bazuca material Ele conseguiu pescar Aqueles peixinhos floppers Munição também Então a vara de pesca Pode ser muito útil Além de você somente pescar No começo das partidas Como deu pra ver Nesses clipes do Tifu E tipo assim Mano Pesca pelo jeito É uma meta muito boa Desse capítulo 2 Porque os peixes Dão vida Muito rápido Como eu disse Aquele peixinho épico Dá 50 de vida Ao escudo Em apenas 1 segundo Então acho que a galera Vai começar Talvez aplicar Essa técnica do Tifu Agora nos modos Competivos também Enfim Achei alguns clipes Bem bacanas Pra mostrar aqui Pra vocês também E por fim Guarizado O último assunto Que eu separei nesse vídeo É só uma curiosidade Que eu achei bem interessante Falar aqui pra vocês Olhem só Hoje dia 4 de novembro Faz exatamente um ano Que aconteceu lá No lago do Saki Aquele evento ao vivo Da ilha flutuante Quando a ilha flutuante É meio que o cubo Começou a girar Lá no meio do lago do Saki Aí todo mundo Entrou naquela dimensão Muito louca E logo depois Apareceu aquela borboleta De portal E a gente entrou no portal Logo depois Apareceu o lago vazado Então Aquele evento sensacional Completa hoje Um ano de seu aniversário Exatamente Então se você lembra Então se você lembra Desse evento Que foi lá na sexta temporada Fique sabendo Que já passou um ano Ou seja Passou bastante tempo mesmo Achei uma lembrança Bem interessante Pra falar aqui pra vocês Também né Comente se você gostou Bastante daquele evento Ao vivo ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Do pacote Darkfire Que possivelmente Vai ser lançado amanhã E se você gostou Já prepare seu dinheiro Porque o pacote Vai ter um preço Bem salgadinho até E também comente sua opinião A respeito da polêmica Envolvendo um streamer Muito famoso Que ele foi banido Permanentemente do jogo Como eu disse Ele usou a embot E eu achei injusto Porque pra mim Usar hack É uma coisa muito ruim mesmo Mesmo assim é claro Quero saber todas as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora saber Das novidades e notícias Para ele deixar nos comentários A opinião dele também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E aí E aí